Minha filha, o que você tá fazendo aqui com essa mochila nas costas? Mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Não era pra senhora tá arrumando a casa? Charlene, você tá aprontando alguma coisa, né? Eu não estou acreditando que você vai fugir com aquele sujeito. Mãe, eu já sou maior de idade, eu vou fugir com ele sim, meu namorado, meu marido, o que ele quiser. Eu já não aguento mais a senhora controlando a minha vida. Tem horário pra chegar, tem horário pra sair. A senhora quer controlar tudo, a senhora quer saber onde eu vou. Eu não aguento mais isso, mãe. Mas minha filha, você tá louca. Só se for louca de amor, mãe, eu quero ter meu cantinho, minha privacidade. Eu quero chegar na minha casa e fazer a minha comida. Não quero ter que estar dando satisfação de onde eu vou pra que hora que eu chego. Mãe, eu não aguento mais isso. A senhora não devia nem estar aqui, a senhora devia estar trabalhando. Ah, então ele te convenceu a fugir com ele. Você pode ir, mas ele não presta, ele não vale nada. Eu sempre te dei do bom e do melhor. Coração de mãe, não se engana. Mas já que você quer ir, essa mochila você não vai levar. Porque tudo que tá aqui dentro foi eu que te dei. Eu só não vou tomar de você esse brinco e esse colar. Porque tá combinando com essa fuga maluca que você quer fazer. Ai, mãe, para de encher o saco. Pode deixar, Charlene, eu vou parar de encher o seu saco. Mas fique você sabendo que a sua mesada eu vou cortar. Se acontecer alguma coisa, não me ligue chorando. Porque eu não vou fazer nada por você. Porque isso aí foi escolha sua. Você que decidiu assim. Pode cortar, mãe. Eu não tô nem aí. Ele me ama, ele vai fazer tudo por mim. O que tá acontecendo aqui? Ai, amor, minha mãe tá espraguejando, tá falando que você não presta, que a gente não vai dar certo. Eu não quero ficar mais aqui, não. Quero ir logo pra sua casa. Vambora, amor. Deixa essa véia chata, insuportável. Vai, vai, minha filha. Depois não fala que eu não te avisei, tá? Vai sofrer muito, porque ele não presta. Vai fazer o quê, né? Nessa vida a gente tem que apanhar pra aprender a viver. Mas ela vai voltar. Ai, amor, eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz. Com certeza, né, amor. Agora não vai ter ninguém pra encher o saco de sua mãe, nem ninguém, aquela velha chata. Agora vamos embora. Verdade, né? Vamos. Oi, amor, o que que tá acontecendo? Essa porcaria não tá pegando. Eu coloquei pra arrumar essa merda ontem. Mas que merda, que carro velho do caramba. Vamos descer, vai, amor. Vai, desce. Saco de carro velho, viu? Eu mandei arrumar essa porcaria ontem. Não é possível. Deixa eu te ajudar. Eu pedi sua ajuda por acaso, some da minha frente. Ai, amor. Por que que você fez isso? Por que que eu fiz isso? Você não tá vendo que eu tô ocupado arrumando essa porcaria aqui? Que merda de carro velho. Agora eu vou ter que empurrar pra fazer ele pegar. Nossa, amor, eu só queria te ajudar. Não precisava disso. Você quer saber de uma coisa? Vai, vem aqui. Tá mexendo o saco demais, vai. Você vai entrar nesse carro. Eu não pedi sua ajuda. Vai, entra e fica quietinho aí. Você encheu o saco. Olha aí, ó. Lar doce lar, é isso aí, ó. Sinta-se em casa, tá? Amor, o que que tá acontecendo com você? Você tá muito estressado. Não é só o problema do carro. Ai, amor, tô um pouco estressado. É por conta do carro. Eu levei aquela porcaria pra arrumar e ele estragou de novo. Mas não tem nada a ver com você, tá, meu amor? Ó, fica à vontade. Fica aqui, ó. A casa é sua. Tá bom, amor, mas as coisas vão melhorar. Sabe o que eu tava pensando? Como minha mãe não deixou eu trazer minhas coisas, eu preciso de roupa, né? E você vai sair comigo pra comprar ou você vai me dar o seu cartão? Comprar roupa e eu dar o cartão pra você? Eu não tenho nada a ver com isso, não, Charana. Você se vira. Você é maior de idade. Você pode trabalhar e comprar suas próprias roupas. Até parece. Tô falando. E outra, se você quiser roupa minha, tem umas roupas jogadas da minha velha ali, ó. Você pode colocar. Pode se virar, tá? Mas, amor, eu tô sem nada aqui. Eu vou usar a sua roupa. Eu preciso de roupa. Olha, você se vira. Tem roupa ali, se vira, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou sair pra trabalhar. Tem uma carne congeladora. Você tira pra descongelar. Tempera. E faz uma comidinha pra mim. Quando eu chegar, eu vou estar com fome. Eu quero comer, viu? E você já aproveita e já limpa essa casa que tá uma bagunça. Mas, amor, onde você vai? Você tá surda. Você não prestou atenção no que eu te falei, não? Não que eu te deva satisfação, mas eu tô indo trabalhar. Agora, para de falar e começa a fazer as coisas ali, vai. Amor, onde é que você tava? Onde eu tava? Não te interessa. Que boa vida essa sua, né? Que boa vida. Mordomia. Tava dormindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez o que eu te pedi ontem? Eu até tentei fazer o que você me pediu. Eu abri a geladeira e não tinha nada. E o que eu fiz? Eu tomei um banho, peguei essa camiseta sua, eu deitei e dormi. Eu tô morrendo de fome, eu tô sem comer desde ontem. Cabeça minha, viu, amor? Eu esqueci, eu não comprei nada ontem. Eu esqueci que eu comi fora, né? Não tem nada pra comer. Olha, faz o seguinte. Você vai lá no mercado, porque tem um mercadinho aqui perto, você vai lá e compra alguma coisa pra comer e você se vira. Mas com que dinheiro? A minha mãe tirou toda a minha mesada. Agora sabe o que me faltava? Não sou seu pai, não, garoto. Eu tenho muito menos sua mãe. Não posso fazer nada se ela cortou sua mesada. Sabe o que você vai fazer? Vai trabalhar, vai fazer dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Agora, se você não conseguir, o problema é seu. vai ficar com fome que eu tô saindo. Não, amor, eu também vou com você. Oxi, tira a mão de mim, você não vai sair comigo, não? Não, amor, eu não vou sair de casa sozinha, não. Eu vou com você. Aqui não tem roupa pra mim, eu tô morrendo de fome. Bem que a minha mãe falou, viu? O que que sua mãe falou? O que que ela falou? Que eu seria um mau marido? É, pode ser que ela esteja certa, né? Agora você vai ficar quietinha que você não vai sair pra lugar ali. Você tá entendendo? Certinho. Meu Deus, eu não acredito que você não é uma coisa dessa. Meu Deus. Ele me deixou trincada dentro de casa, Miqueias. Agora você vai ficar quietinha aí e sair daí só quando eu quiser. Miqueias. Oxi, o que que você tá fazendo aí no chão? Dormiu aí essa noite, não tem cama não, é? Miqueias, você me deixou fechada, sem nada pra comer. Eu tô toda suja, eu tô com fome. Você tirou da casa da minha mãe pra fazer isso comigo, é? Eu tirei você da casa da sua mãe, sabe por quê? Porque eu queria uma empregadinha assim como você. Porque eu chego tarde do serviço. Não tem ninguém que arruma a casa pra mim, ninguém que faça uma comida. Foi pra isso que eu fiz. E outra, se você ficar me enchendo muito o saco, eu não vou te deixar o dia inteiro trancada, não. Vou te deixar vários dias. E aí, vai fazer o quê? Isso não se faz com ninguém, eu tô cansada de ficar dentro dessa casa. Eu tô com fome, eu tô suja. Você tá pagando tudo que eu fiz pra minha mãe. Meu Deus, minha mãe falou que você não prestava e você vai ficar aqui sozinho. Charlene, abre essa porta agora, você não é louca de fazer isso comigo. Abre essa porta, Charlene. Abre. Quer saber? Você vai ficar aí trancada, igual você fez comigo. Mãe. Mãe. Filha. Mãe, mãezinha, por favor, me perdoa, me deixa eu voltar pra casa. Aquele louco, ele me prendeu dois dias dentro de casa. Eu tô com fome, eu tô suja, eu tô usando roupa dele, mãe. Por favor, mãe, me perdoa. Ah, é, filha? Que bom que você aprendeu. Aquele traste não valia nada, eu te avisei. Entra, eu te falei que aquele cara não valia nada. Foi bom pra você aprender, né? Ai, mãe, me desculpa, me perdoa por não ter te escutado, mãe. Lógico que eu te perdoa, minha filha. E essas são as roupas que você conseguiu vestir esses dois dias que você tava lá? Tá? Essas roupas medonhas. Minha filha, não foi pra isso que eu te criei. E você pode voltar pra casa. Essa casa vai ser sempre sua, tá, minha filha? Tá bom, mãe. Me desculpa, eu te amo. Eu também te amo, minha filha. Me trancou, né? Você vai ver. Deixa ela. Deixa ela pensando que vai ficar bom. Eu não obriguei ela a sair da casa da mãe dela. Ela veio morar na minha casa porque ela quis. As regras são minhas. Então vai seguir quem quiser. Quem mora aqui sou eu. Logo, logo eu vou sair daqui, vou atrás dela e ela vai ver como funciona. Vocês aí fariam a mesma coisa aqui. Eu cuide, comente e compartilha. Eu cuide, comente e compartilha.